E não? Ah... Ah... Eu usava um pouco de sparkle lá... De qualquer forma... Onde estamos? Olha... Ah... Olá, papi! O que você já tinha? Agora se concentra, Miss Fortune. Você tem que fazer uma escolha muito difícil em relação a esse papi agora. Fique consciente das consequências. Ok. Eu vou jogar com ele, para que possamos compartilhar um bom tempo juntos. Boa escolha. Agora, coloque a bola para ele. Que bola? Esse bola. Ah, esse bola. Ok. Mas... O que eu fiz? Está tudo rompido agora. Não, Sr. Boyce. Tudo que eu toco, quebra. O que está acontecendo com o homem? Não há nada que vai acontecer. Às vezes, a vida é simplesmente injusta. Mas eu estou aqui para você. Sério? Obrigado. Bem... Desculpa, o papi vai perder a festa agora. Que festa? O que é que o George está fazendo um papi? Eu acho que você deve ir e dizer-lhe sobre o acidente. Que acidente? Ah, sim. O papi, sim. Vamos lá. É só para o bravo em frente. Ok. A foto. Eu vou pegar a festa de futebol. Eu vou pegar a festa de futebol como um pausa da nossa família. Pobie doggie Dizem que não é doggie Oh, realmente? Oh não, eu passei no doggie doggie Eu vou ver o que saiu Eu vejo muito doggie Oh, é isso que está comendo oggie? Eu não posso assistir isto mais Por favor, vamos continuar a ir Então, Miss Fortune No outro lado deste lago Você será um passo mais perto Para o prejuízo de felicidade eterno E a festa, certo? Ah, sim Isso também Você sabe? Uma vez na lago Eu peguei minha cabeça em um bagulho de plástico Eu me lembro de caindo doggie Eu me lembro de caindo doggie E me acordar de muita gente É, eu quase morri Deixar nada passar aqui Deixar nada passar aqui Deixar nada passar aqui O que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo Eu acho que você está em problemas grandes, Miss Fortune Sim, me diga sobre nós Onde estão esses bairros me levando? Eu não tenho ideia Mas você tem que fazer algo sobre isso rápido Ok Cara Eu vou botar para chutar a bola deles A mamãe me disse uma vez Se as pessoas me assustam Eu deveria citar eles E as bolas E eu me perguntava Onde está essa bola? E ela disse Entre os dedos Ok Isso parece um plano Ok Aqui eu vou Eu vou citar Eu vou citar Percebi que tu tinha saído Percebi que tu tinha saído Percebi que tu tinha saído Eu chutei as bolas do curvo tu não viu não? Eu chutei as bolas do curvo tu não viu, não? Eu tive que levar em um tempo Nós não não mesmo não saímos tão longe Bem O tempo parece ser de se desligar quando estamos em pera Eu sou do medo da você? Ei, olha Olha! Um pássaro! Olá, pássaro! Ah, isso foi um pássaro rude. Por que eu não rompia minhas linhas e morreu? Você parece muito bom estar caindo. Obrigada. Obrigada. Então, Sr. Boyce, está o pássaro do mesmo jeito com a felicidade eternal? Sim. Sim. Ah, isso é conveniente. Você pensou sobre como romper as notícias para o George? Em cima do pássaro? Sim, eu quero dizer se você quiser. Cara, eu acho que eu botei sim nessa hora, velho. Não lembro, velho. Cara, eu vou botar não. Vou botar sim, então. Sim, claro. Isso é um pássaro que eu posso fazer para o pássaro. Isso é muito bravo de você, Miss Fortune. Obrigada. Oh, olha! Um pássaro! Olá! Olá! Como você está? Só um pouco mais longe. Ah! Um pássaro! O que devemos fazer com isso? Eu gostaria de retornar. Isso é pássaro. Eu lembrei ele que eu lembro que eu até levei ele num bagulho comigo. Eu não deixo você. Mudar as escolhas, né? Ficar um vídeo diferente. E aqui nós estamos, na casa do George. Eu estou um pouco nervosa de me apresentar. Você vai fazer bem. Você é muito bravo. Dê-lhe a verdade sobre o pássaro. Hum! Pronto! Eu estou fazendo isso para o pássaro, você sabe? Bora! Rapaz! Hum! Cara, vamos tocar a campanha. O que é isso? O que é isso, velho? Não. Só quero ficar com roupa rica aqui. Não? Ah, que ótima foto. Não? Eu gostaria de ter uma foto com minha mãe e umdaby. Olá? O que é isso, Miss Fortune? Nada. Nada. Você tem certeza de que é a casa certa? Onde está o bote? Olá! Desculpe, você é o George? Você é o proprietário de um papo? Porque eu trouxe notas muito boas. Oh, não. Espera. Parece que ele se colou. Se colou? Como uma viñata? Poder eu o colar como uma viñata? Não, Miss Fortune. Ele está morto. Morto? Mas ele está usando uma peça de futebol. Ele não pode ser morto. Oh, ok. Ei, Miss Fortune. Eu acho que essa parte está terminada. Eu vou te encontrar em trás. George, você sabe? Agora que você está morto, sua papi está desaparecida. Eu gostei do papi. Tchau. Tchadam! Felicidade para a sua viñata! O que é isso? Eu acho que não está terminado. No meio do jogo, velho. Cara, eu vou consertar aqui, velho. Ah, não! Olhe. Eu trouxe o seu papi. Ah! Meu Deus, cara! Frickin' birds! Obrigado por eles, eu obviamente vim para a festa. Frickin' birds! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Consertei o desenho dele! Pode ir embora! Ok, estou aqui agora! Vamos entrar nas cerdas e ter essa eternidade de felicidade! Sim! Ah! Eu adoro as cerdas, e as beijas, e os animais... DANGEROUS animais, MISFORTUNE. Você pode correr em um fox. Um fox? O que? Benjamin? Sim, mas todos os foxes são pecados. Então, mantenha os olhos abertos. Ah! Tudo bem! Tudo bem! Esse z hanno de um wollteio... Que é isso, uma gralha? Allá começa com a som, uma gralha. Ok. Pentinação. Vou vou estar dinner. Hey! O que você tem lá? Nenhum! O que é isso? Um fogo e perigoso. Oi, eu reconheço aquele cabelo branco. É o Benjamin. Não importa, ataca-lo antes de te matar. Eu não acho que o Benjamin me matará. Olá, é o seu nome Benjamin? Você quer jogar comigo? Oh, não, não vá. Que desculpa. Estamos seguros agora. Vamos continuar jogando o meu jogo. Ok. Ok. Tem uma caixa mágica perto. Você precisa encontrar. Uma caixa mágica? Ok. Ah, parece que o Benjamin gosta de pintar. Isso é muito legal. Eu gosto de encontrar um fogo. Focuse, Miss Fortune. Nós precisamos continuar. Ah, ok. Ganho dia. Pergunto-se. cićajun tasksblogs Screeningando, Caralho, será que foi aqui que o menino morreu? Pô, o quê? To achando que foi. O Lurin lá, que ela acabou de ver o fantasma dele É uma caça mágica? Não parece tão mágico Só espera até que você vá dentro Oh, eu gosto do fantasma! Eu tenho uma pergunta O que significa esse signo? Oh, eu não sei Sparkle Ah, cool Então, quando você estiver pronto Eu vou ficar na floresta Mas então você não encontrará o eterno feliz Oh, ok Oh, eu não posso esperar para ver que a mágica pode voar Eu vou ficar na floresta Essa caça é grande Eu vou se explorar a caça Ok, ok, ok Hehehe Obrigado O que foi isso? O que? Eu fiz algo? Não sei O que foi isso? Um parque de hamster? Um parque de hamster magico Eu sei que você ama parque Faça Faça Vamos ver Você vai fazer algo sobre isso? Acabar com a violência entre os hamster E aí Criatividade Ai cara Então vamos acabar não Criatividade Eu não quero que você se envolvam em seus dramas Criatividade Existe Que você vai ficar louco Ah, são essas coisas? Talvez eu possa provar uma Para que eu possa manter minha cerveja fresca E eu vou deixar a minha vida Não Uau Eu estou muito feliz Drogadona Bicho Lirou Miss Fortune drogada Véi E aí E aí E aí E aí E aí U E aí E aí E aí E aí Droga era balinha, LSD é droga, cara. Sabia, não. Proibida. Ah, isso não é o momento de refúgio mesmo. Você está bem, Miss Fortune? Estou bem. X, X, X. O que é isso? Estou a Glittery? Sim. Ah, não. Estas pequenas pequenas me matam com a sua bonita. Olhe para eles. Com a sua pequena coquetel e a sua pequena roupa, isso é muito bonito para mim. Que caralho. Veja essa senhora! Eu acho que ela está em problemas. Oh não, eu acho que eu a reconheço. Ela é o proprietário do clube lá atrás. Bem... Sim, parece que ela foi roubada. Oh, eu acredito que foi aquele hamster com a maça branca. Sim, você está certo. Desculpe, eu acho que eu tenho um sorriso. Eu não sei o que é, mas eu tentei um e foi um bom dia. É isso para mim? O que é isso? Essa é a sua recompensa por retornar a banca. Um ticket de VIP para o clube. Eu consigo festejar dentro do clube? Eu consigo... Sim, e um passo mais perto da felicidade eternamente. É isso que eu estou esperando para mim.